As imagens contidas nesta matéria pertencem ao ateliêdocarro.com.br Neste vídeo nós vamos falar sobre o GM Chevette, o Onix Plus da década de 1970 Um compacto que oferecia conforto, uma estrutura moderna, mas em valores atualizados as versões intermediárias e top de linha ficavam na casa dos 100 mil reais Comprar carro zero no Brasil nunca foi uma tarefa nada fácil Preço salgado, excesso de taxas, impostos Sem contar o seguro total que tem que estar assinado antes do carro sair da concessionária Vai que na esquina seu carro já seja roubado 50 anos se passaram, riscos, custos e gastos extras continuam o mesmo O glamour entre os modelos também praticamente é o mesmo Talvez o Chevette zero quilômetro em 1975, que é o modelo da nossa matéria Causasse um impacto maior nas ruas que o Onix Plus nos dias de hoje O motivo era a menor quantidade de carros e modelos circulando Em comparação aos dias de hoje Mas se um Onix Plus 2023 parasse no semáforo ao lado de um Chevette com a pintura intacta E em perfeito estado de conservação, para qual dos dois carros o público olharia? No primeiro semestre de 2023, o Onix Plus emplacou 35.300 unidades Já o Chevette, no primeiro semestre de 1975, emplacou 31.000 unidades O Onix na carroceria Sedan é o mais vendido do Brasil dentro do segmento Em 1975, o GM Chevette, como era o único compacto Sedan 3 volumes da época Naturalmente liderava o segmento, mas não estava entre os compactos mais emplacados do país Com preço mais salgado que os compactos refrigerados a ar da Volkswagen Oscilava entre os três mais vendidos Os comparativos de ambos os modelos na matéria Foram levados em consideração o número de unidades vendidas em cada época Situação econômica de cada período E a diferença no número de modelos e quantidade de consumidores de cada ano A ficha técnica do Chevette da nossa matéria é a seguinte É um Chevette luxo do ano de 1975 Equipado com motor 1.4, a gasolina de 68 cavalos Torque máximo de 9,8 kgf a 3.200 rotações por minuto Velocidade final real de 140 km por hora Aceleração de 0 a 100 em 19,1 segundos Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 11 km por litro E na estrada, 14 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o motortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço Vac ребята Três Aperto Aconte Aperto Aconte